Isla Islimani e Marcos Edwardis, reforços de inverno, são as novidades da lista enviada pelos Leões à UEFA, tendo em vista a segunda fase da Liga dos Campeões. Os novos elementos do plantel liderado por Rubén Amorim, surgem na lista em detrimento de Jovane Cabral, emprestado a Lásio, e Genni Kattam por empréstimo no V. Guimarães. Estas alterações poderão ser já utilizadas na eliminatória com o Manchester City, agendada para 15 de fevereiro e 9 de março, a contar para os oitavos de final. Além destas trocas houve mais uma saída na lista B, pois Tiago Tomás foi emprestado ao Estugarda, Alemanha. Obrigado por assistir.